Agora o assunto é campeonato mineiro, confira a vitória do Cruzeiro, já o Atlético Mineiro perdeu. Após cruzamento de Egídio, David finalizou de cabeça, a bola bateu no travessão e ultrapassou a linha do gol. O zagueiro do patrocinense tirou de cabeça, mas o árbitro validou o gol do Cruzeiro. Final Cruzeiro 1, patrocinense 0. E ontem também foi dia do Rodriguinho André desembarcar em Belo Horizonte, né? Desde o começo da semana a gente está falando que ele vai chegar, mas ontem enfim desembarcou. A torcida fez muita festa, as torcidas organizadas também, ele já assinou com o time mineiro, ainda não divulgou quando ele vai começar a treinar, juntamente com o restante do elenco, quando ele vai estrear, mas a gente sabe que, acredito eu, que é a peça fundamental para o Cruzeiro conquistar títulos nessa temporada. É, uma delas, né? É um jogador que vem para uma zona de campo que acabou perdendo o principal jogador para essa temporada, que foi o Arrascaeta, negociado pela equipe do Flamengo. Então ele chega para ocupar esse espaço, não com a mesma característica, mas sim com a característica diferente, que o Mano Menezes vai ter que organizar a equipe com esse jogador que tem potencialidades diferentes do uruguaio que hoje está no Flamengo. E aí a gente também tem que lembrar que tem o Tiago Neves, tem o Robinho e agora tem o Rodriguinho. Como é que o Mano vai ajeitar esse meio campo, André? Tem o Tiago Neves, tem o Robinho e tem o Rodriguinho. Coloca os três. Os três? Então tá.